Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Thiago No vídeo de hoje eu vou te falar se o seu gato pode comer farinha de hibisco, enfim, qualquer coisa de hibisco Se o hibisco no geral faz mal e é tóxico para os gatos E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal Porque aqui você até acessou a todas as informações do mundo felino Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora para o conteúdo Bom, o hibisco tem várias variações de coloração e tipos Mas ele é uma planta muito conhecida em jardins pela questão ornamental, pela beleza Tem flores muito bonitas, folhas muito exuberantes É de fácil plantio no geral Então é uma planta bastante comum de se ter em casa, de se ter em jardins e vasos Porém, ela não para por aí Ela não é só uma planta de jardim Ela também é utilizada como farinha de hibisco e também como chá de hibisco E entre outras questões Então muitas pessoas dentro de casa podem utilizar, por exemplo, chá de hibisco Farinha de hibisco, né? Que é basicamente feita da flor do hibisco Porque já se sabe que pode ter vários benefícios Para a saúde humana, diminui a pressão arterial, traz uma maior saúde para o coração Pode ajudar ali em uma saúde hepática maior Pode ajudar na perda de peso Pode ajudar no sistema imunológico Então tem vários benefícios E a pessoa pode então pegar esses benefícios para nós humanos E tentar transpor para os gatos E pensar Hum, se faz bem para nós humanos Se meu gato está com tal problema Por exemplo, meu gato Se ele faz bem para a saúde hepática do humano Se meu gato está com problema hepático Eu vou dar chá de hibisco para ele Vou dar farinha de hibisco Vou misturar em alguma comida e dar para ele E eu recomendo que você jamais faça isso Não só com o hibisco aqui Mas com qualquer coisa humana Jamais transponha um pensamento e uma sabedoria humana para o gato O que eu quero dizer com isso O que faz bem para o humano Não necessariamente vai fazer o mesmo efeito para o gato São espécies completamente diferentes Animais completamente diferentes Logo, o hibisco para os gatos De acordo com a Associação de Prevenção de Cruelidade Animal A ASPCA O hibisco é tóxico para os gatos Ele não é tóxico no sentido de Se seu gato comer, ele vai se envenenar E entrar em um quadro que ele vai morrer Não Mas ele é tóxico no sentido de Fazer mal De causar problemas gastrointestinais Levar o seu gato a um quadro grave de vômito e diarreia Então eu não recomendo que você dê nada derivado do hibisco para o seu gato O hibisco tem dois componentes ali Que são tóxicos para os gatos A antocianina e o protocatecuico A antocianina é o componente da coloração da flor E o protocatecuico está na planta toda basicamente Então a planta inteira do hibisco Oferece esse potencial de distúrbio gato intestinal Então caule, folhas e flores, tudo Oferece esse perigo Então eu não recomendo que o seu gato tenha acesso Ou que você dê nada derivado do hibisco Se ele ingerir Quais sinais clínicos esse gato pode apresentar? Tiago Principalmente vômito, diarreia, perda de apetite, anorexia Ou seja, parar de comer mesmo no geral Não vai comer nada Letargia, depressão, vai ficar mais quietinho Desidratação, né? Por conta desse vômito e diarreia Então qualquer quadro de vômito e diarreia é veterinário Pessoal, vocês subestimam muito Achando que o seu gato vomitando e tendo diarreia em casa Está tranquilo Não está Esse gato vai entrar em um quadro agudo de desidratação Ele pode morrer Se ele não morrer Ele pode ter sequelas renais pela desidratação Então vômito e diarreia é veterinário Ele tem que fazer reposição com fluido na veia Administração de medicamentos Então não subestime o poder que uma desidratação Mesmo que você ache que está leve Tem de impacto na saúde do seu gato, tá? Então os sinais clínicos vão ser basicamente esses O diagnóstico, né? Ele vai depender muito do histórico desse animal, né? E do que o tutor vai fornecer de informação ali pro veterinário Então se você tem essa planta em casa Você tem que falar Se o seu gato tem histórico de morder De ficar colocando coisa na boca De comer coisas que não são comestíveis Tem que falar Se você viu, obviamente, você vai falar E o diagnóstico vai ser muito facilitado Mas nem sempre você vê Mas você pode, por exemplo Você não viu ele comendo Mas ele começou a ter vômito de arréia E você viu que a planta lá ficou mais feia E ela perdeu um pedacinho Ou tem uns pedacinhos de flor no chão Assim, caída Ou folha, né? Aí você pode, né? Levantar suspeita Mas uma coisa muito importante aqui Que toda pessoa que ama flor Tem que ter em mente É que você tem que pesquisar Todas as suas flores Todas as suas plantas E ver Tem alguma tóxica? Tá Vou pegar essa tóxica Vou esconder Não vou deixar Vou não esconder Ah, vou deixar na dispensa Ninguém vai ver, não Mas tem que colocar um local Que é impossível Seu gato ter acesso Se eu tivesse uma planta tóxica Ah, vou colocar ela aqui em cima Meus gatos não conseguem subir ali Nem por reza Aí tá ok Mas mesmo assim Sabe como que é o gato Sabe como que é a biologia, né? Então Você tem que ter uma lista ali Eu tenho essas plantas tóxicas Aqui em casa Seu gato começou a ter vômito de arréia Sinais clássicos De algum tipo de intoxicação Quando for ao veterinário Você tem que informar isso Não é que isso vai ser o diagnóstico Pode ser milhões de outras coisas Mas isso tem que estar ali No diferencial do veterinário Então você vai falar Olha, doutor Além de tudo isso Eu tenho essas plantas tóxicas Aqui em casa Elas ficam em locais Que meus gatos não conseguem ter acesso Mas mesmo assim A gente sabe Pode acontecer alguma coisa Que eu não vi Tudo mais Então Só para o senhor saber Então isso deve ser informado O tratamento Ele basicamente Então vai ser um tratamento De suporte Dependendo De quantas horas Ele fez essa ingestão Da planta O veterinário Pode tentar induzir o vômito Não tente induzir vômito Em casa Se você tentar induzir vômito Com coisas erradas Esse gato Ele pode lesionar Mucosa esofágica Ele pode ter úlcera esofágica E ter um quadro piorado Então induzir vômito É o veterinário Que vai fazer Muitos de vocês Tentam induzir vômito Em casa Com água oxigenada Isso lesiona Mucosa gássica E esofágica Então pode levar A úlcera esofágica Que é um grande problema Em gatos Então não faça isso em casa Só assim Se foi orientação No veterinário Tem casos De intoxicação Graves E tudo Que aquele gato Ele tem que induzir vômito Naquela hora Naquele mesmo momento Aí vai induzir Então nossa Comer o chumbinho Aqui Eu não tenho tempo De levar ele no veterinário Aqui Assim Eu tenho tempo Mas é Uma hora Até chegar no veterinário Tem que expulsar Do organismo agora Então o benefício De você tirar o chumbinho De dentro do corpo Ele é muito maior Muito melhor Do que O potencial malefício De gerar uma úlcera gástrica Entende? Nesses casos Assim o veterinário O próprio veterinário Que você vai ligar E vai falar O que está acontecendo Ele pode te orientar A fazer isso Até chegar à clínica Mas você Por conta própria Tentar fazer isso em casa Não recomendo jamais Tá? Então Indução de vômito Dependendo do tempo Que esse gato Se alimentou O veterinário Pode utilizar De alguns Absorventes Como o carvão Ativado Pode ser necessário Em alguns casos Fazer uma lavagem Gástrica Ali Através de sondas E o tratamento De suporte Ele vai utilizar De fluidos E medicamentos Específicos Para a sintomatologia Que aquele gato Ali vai estar Apresentando Tá bom? E a prevenção Já te mencionei Né? Saber Todas as plantas Tóxicas Que você tem Na sua casa E ó Colocar em um local Que seu gato Não consegue Ter acesso Tá bom? Então esse foi o vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Antes de terminar Quero te lembrar Que eu tenho Minha loja De produtos Pet Onde você pode Comprar qualquer Tipo de produto Para o seu gatinho Eu deixo o link Aqui embaixo Na descrição E peço Que você me dê Uma preferência Porque assim Você está contribuindo E muito No meu trabalho Aqui no YouTube Beleza? Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo